Ao todo, 31 discentes da Unifespa de Rondon do Pará marcaram presença por aqui na tarde de terça-feira. São acadêmicos do curso de jornalismo que escolheram este grupo para conhecer detalhes do nosso trabalho, para conhecer cada veículo de comunicação que integram o grupo Correio. Aqui os discentes e docentes foram recebidos por Ulisses Pompeu, do portal Correio de Carajás, e por Sandro Campos, representando a rádio, bem como a TV Correio. O estúdio da TV Correio foi o primeiro lugar a ser visitado, local onde o apresentador deu uma pequena demonstração daquilo que é feito na programação ao vivo. Estamos chegando. Fala, a cidade está no ar a partir de agora. Eu quero aproveitar já para desejar uma ótima tarde para você, uma excelente terça-feira e já convidar você também para participar, interagir com a gente pelo 99211 7020. No estúdio do Fala Cidade, teve dissente que se garantiu no improviso. A turma de jornalismo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, para a cidade de Nombor, no Pará. Uhul! Se tiver que contar alguma coisa, podem usar o número 94-94-94-74-74. Este, sem dúvidas, é o momento que ficará marcado para a turma de jornalismo da Unifespa. Começando agora, e na nossa cidade não tem um ambiente tão amplo, é uma coisa muito significante para a gente. Vai gostar? Muito demais. Ingrid é professora do curso de jornalismo. Para a nossa equipe, ela também narrou como ver a visita da turma aos veículos de comunicação do Grupo Correio. Então, é difícil organizar, porque todas as turmas querem vir, e aí a gente tende a organizar até com tempo a mais para poder dar tudo certo. E assim, é muito gratificante, mesmo sendo longe, rondou até aqui no sentido do transporte, da logística, de que tem que ver mais que o micro-ônibus para poder dar conta dos nossos discentes. Mas assim, é muito importante, sabe, esse encontro com o mercado, ainda o mercado próximo, né? No sentido que, da nossa região, que existem poucos veículos de comunicação no Porto do Correio. Então, é muito importante essa forma, né, da gente introduzir eles antes de se formar, para eles já sentirem, terem um gostinho, se inspirarem. Então, é muito importante. Depois de conhecer os estúdios da TV Correio, foi a vez de entender como funciona a Rádio Correio FM. Lá, teve participação no programa comandado pelo radialista Elson Gomes. A estrutura aqui me surpreendeu muito, assim, claro que quando a gente vai conhecer uma nova realidade, a gente tem uma expectativa. E, para mim, foi, não que eu não acreditasse que aqui tivesse uma estrutura muito boa, mas assim, foi acima das minhas expectativas, né? Aqui, a estrutura, a gente conheceu o estúdio de TV, que é muito bonito, assim, muito grande, com equipamentos muito top de linha. E é uma iluminação muito bem feita, bem equilibrada, assim, coisas que a gente consegue visualizar nos nossos laboratórios de rádio e TV, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Aqui a gente pôde ver de forma ainda mais ampliada. A gráfica do Grupo Correio foi outro espaço visitado por docentes e discentes. Aqui, foi possível conferir como é feito o processo de impressão e por que chegamos ao peso de ser a melhor, mais ampliada e equipada da região. A visita da turma de jornalismo foi encerrada na redação do Jornal Correio, local onde tudo aquilo que chega através do jornal impresso ou portal é passado por uma triagem, para que você possa ter o melhor da informação.